Música Olha essa bola do Dedé, recuada, Vinícius, tá sem goleiro, tá sem goleiro, Vinícius, Vinícius, Vinícius! GOOOOOOOL! Agua Santa! É Vinícius! Encarou, Cauã bate pro meio, olha a Agua Santa, Vinícius! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Agua Santa! GOOOOOOOL! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL